Ali temos a escola São Miguel que agora vai passar aqui Também vai destinar aqui no povoado Buenos Aires Lembrando que a escola São Miguel, ela faz parte lá do povoado Baunilha É de um povoado bem próximo aqui E o Buenos Aires, por ser o povoado povo, está também abrigando e acolhendo o desfile da escola São Miguel Senhoras e senhores, participando deste desfile cívico nós temos a unidade escolar municipal São Miguel Que atende 33 alunos localizado no povoado Baunilha, primeiro distrito de Caxias Equipe gestora, diretor, diretora professora Leia Araújo dos Santos Modalidade de ensino é o fundamental 1, funciona nos turmos Matutini e Vespestino O projeto desenvolvido é o de leitura Agradecemos a equipe gestora, coordenadores, professores, pais de alunos e aos alunos Obrigado pela participação, pela demonstração de patriotismo Escola Santa Terezinha Também passando aqui pelo corredor da independência Passando em frente ao nosso dispositivo, alunos da unidade escolar municipal Santa Terezinha 109 alunos atendidos por esta unidade escolar Localizada no povoado Fazida Paris, primeiro distrito Diretora, professora Maria do Socorro Costa Lima Ensino fundamental 1 é a modalidade de ensino Funciona no turno Matutino E o projeto desenvolvido é o de leitura